A 110 quilômetros do Recife, eles cumpriram seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Foram apreendidos os celulares, computadores, joias, documentos, de acordo com a polícia e o Ministério Público. Há três anos, dinheiro da aposentadoria dos servidores municipais vinha sendo desviado. A fraude é de mais de dois milhões e meio de reais. Foram presos Gustavo José da Silva, que era presidente do Instituto de Previdência de Orobó e pediu exoneração quando a investigação começou. A mulher dele, Miriam Gisele de Abreu, Jéssica Celestino dos Santos, Vaniele Priscila Rodrigues da Silva, José Arthur Barbosa dos Santos e Jailson Flor da Silva. Pelo que foi apurado, todos eram amigos. As pessoas beneficiadas recebiam muito acima do valor médio da aposentadoria dos servidores de Orobó. Tinha gente ganhando 20 mil reais por mês. Vocês imaginem que ninguém tinha mais do que 40 anos de idade, ou seja, ninguém tinha idade sequer para se aposentar. Polícia e Ministério Público deram detalhes da investigação agora há pouco e falaram dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com base nessas investigações.